Fala galera, Levanto Alves na área, beleza com vocês? Então seu rolezinho aqui voltando da estrada da Graciosa, mano Eu... voltando embora agora, né? Filmano pra cá Não vou até morrer de lá porque tá tarde já, mano Quero botar pra casa, almoçar, fazer as paradas ainda Mas é um rolezinho que eu faço direto aqui, cara, que é muita hora Que é dia eu gravo a estrada da Graciosa pra vocês descendo Já gravei a estrada velha, né? A estradinha que tem as curvinhas ali e tal Que a Dinho veio gravar pra mostrar A estrada Graciosa Inteira, cara É um rolezinho massa Tem que ir vicendo por causa que é muito trânsito, né? O pessoal desce de carro também Aí fica pá, é um rolezinho muito parado, mas... É muito da hora, muito bonito ali Deixa eu ver se tá gravando, né? Tá gravando O pessoal gravou, né? Hoje tá um dia legal pra andar de moto Tá tardezinho já De voltar Vai que a gente grava uma observação de área aqui também, né? Ó, por isso rodoviário daqui a pouco, mano Tem que devagar porque... Vai que os caras... Quando vai parar, aí ferrou, né, cara? Ó, adianta o metrinho Fizer a baixada Sossegado pra não evitar problema, né? Aí, ó Os caras fazem a barreira aqui Te pega aí, mano Aí... Ó, cara, deixa aqui, ó A plataforma só esperando pra levar, ó As motocos, os carros aí, ó Só no spray Eu falo pra você ver uma galera de moto andar aqui, ó Pessoal, ali, ó Tudo se preparando pra dar o rolê Ó que massa Todo mundo tira uma foto aqui, mano Todo mundo da região Acho que tem uma foto de moto aqui Que tem moto Ih, ó Caralho Olha Galera Olha que top, mano Galera do pedal Galera vende moto, de carro De skate Eu vi agora um pouco lá pra baixo É top, mano Ô, o rolêzinho top, mano Você da região, hein Tem que vir pra cá, velho Top demais Tá, vambora, né Pegar a BR aqui Vê se a gente encontra algum A BR tem que entrar assim, ó Acelerando já Ó os carros de magrela Ah, tá muito vento hoje Aqui não tem radar Então dá pra ir, de boa Deixar o bug entrar na frente ali, mano Sei lá o que é isso aí O Cusca É louco Não sei se é radar Essa parada aqui, velho Então melhor não Se marcar é, né, cara Então não vou Ou é radar Ou é lâmpada Acho que era radar mesmo Melhor não dar azar, né Dá sopa com azar, né, mano Vai dar azar Vai dar azar Cara, nesse segundo quarto É uma moto grande Um pedaço de rolê, velho Nossa senhora Essa serra Um pedaço de rolê Talvez Vamos lá. Vamos lá. Vai saber se o cara não joga, né, mano? Então, eu ia fazer essa curva aqui como eu sempre faço, né? Mas, vai que o cara resolve jogar a carreta pra cima aqui pra cuidar de fácil, eu tô errado. Vamos lá. 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 Vamos lá.